oi olá gente hoje nós vamos aprender a configurar placa letreiro letreiro de placa tá essa aqui é uma placa simples mas a hora é válido para várias tá aula que eu vou dar é simples e essa aula é muito fácil muito fácil você que tem uma desse aqui tá desesperado aí porque não está acertando tá colocando pendrive aqui pendrive é por lá e não está acertando né não te preocupa não que nós vamos arrumar isso é a primeira coisa a fazer você comprar um pendrive esse aqui é de 32 não compra menos que é 8 tá menos que 8 é de 8 pra cima é melhor pra você você formata ele antes de 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 colocar antes da programação você primeiro vai ter que formatar esse pendrive em fat32 no teu computador na hora que você clicar em formatar ele vai estar ntfs aí você muda na setinha lá em cima em fat32 tá certo então vamos lá vamos pra aula bom gente vamos lá aqui no computador certo agora nós vamos abrir o explorer já com o pendrive lá num ponto de bala no usb né vamos colocar o pendrive cadê o pendrive cadê você pedirei por aí cadê você pedirei por aí tá aqui achei vamos lá ele opa apareceu aqui meu pendrive você vai com o botão direito o botão direito em cima dele formatar no teu computador gente deve estar ntfs que deve ser windows 10 o windows 8 deve estar ntfs no computador de vocês então o que acontece aqui você vai colocar em fat32 fat32 se não for assim ele não passa aí você vem e bota um nome no teu pendrive lógico e inicia e dá um ok e ele começa a formatar teu pendrive bom formatou formatação concluída uma vez feito isso você vai no google no google deixa eu digitar aqui google google e escreve baixar power led 2.8 2.8 esse aqui ó 2.862 ó clica nele ó aparece essa página aqui você vai direto nesse aqui ó led 595 clica nele ó power led software pc versão 2.89 4 é esse mesmo clica nele ele abriu essa outra janela já abriu o site deles tá aqui ó clique para baixar o arquivo então você clica bem aqui nesse azulzinho aqui ó pronto tá vendo como era fácil você salva ele na área de trabalho eu não vou salvar porque o meu já tá salvo quando salvar na área de trabalho gente você instala ele uma vez instalado já ele vai aparecer essa tá vendo aqui ó esse ícone ó como é que é esse ícone tá vendo ó você abre ele aí você vai aqui ó aí você vai aqui opções como já disse né a linguagem vai para português depois você vai em ferramentas configuração do painel ele vai pedir uma senha gente essa senha é padrão do letreiro a senha é 168 clica em ok ele abre essa janela aqui abre essa caixa desce essa caixa do jeito que tá aqui em cima TFR esse R gente é porque o o o o a placa é vermelha tem uns led vermelho se fosse de outras cores ó vermelho e verde vermelho e verde e azul entendeu aí você vê qual a sua placa a minha é vermelha que é essa aqui o tamanho dela de largura é 96 o meu é noventa e seis centímetros então vou descer para noventa e seis centímetros noventa e seis e vamos para noventa e oito tá noventa e seis tá oitenta e oito noventa e seis tá aqui noventa e seis por dezesseis de altura noventa e seis por dezesseis de altura esse aqui deixa do jeito que tá aqui ó SM16188 não mexe nele se caso não estiver aqui você vai aqui e você vai ver deixa ele bem aqui tá ou então você vai aqui no dez ó F10 vai direto aqui no F10 é da mesma vai aqui no F10 vem aqui F10 de um ó 4.1 tal F10 clica nele normal daqui você vai nessa outra aba chegando nessa aba você vai fazer a mesma coisa aqui ó noventa e seis eu tô vendo aqui viu gente aqui eu clico aqui pelos números eu tô vendo bem aqui ó chegando noventa e seis aí noventa e seis deixa aqui em três né que é noventa e seis por dezesseis noventa e seis por dezesseis que é o tamanho da tela F10 normal aqui você deixa e configura aqui ó clique em ok volta lá no painel do setup clique aí clique aqui em configuração e ok depois você fecha certo então tá agora nós vamos escrever para escrever é fácil tá vendo esse esse desenho bem aqui ó não clica aqui nessa nessa setinha clica nele direto ó clica nele aparece o nome programa quando aparecer o nome programa você clica em texto ó já apareceu o texto você digita aqui embaixo na parte de baixo ó texto então vamos colocar minha terra tem palmeiras palmeiras minha terra tem palmeiras eu vou mexer na velocidade a velocidade um é muito rápido que não vai dar para pessoa ler direito eu tenho uma dessa placa igual eu coloco na velocidade 7 gente é você que vai escolher a tua opção velocidade 7 as letra essa aqui é a forma da letra que é muito fácil para quem mexe com computador aqui tem diversos tipos de letras né eu vou deixar no tamanho 12 mesmo tá deixar no r que é letra vermelha só isso aqui ó já vem 96 por 16 que é o tamanho da tela tá e você manda para o pendrive aqui ó exportar exportar tá aqui meu pendrive que já tá formatado né que nós formatamos e clica em salvar depois fecha pronto acabou morreu Maria Prea tá bom aí agora nós vamos para a placa então agora nós vamos para a terceira parte aqui aqui está a placa nós já formatamos o pendrive vou tirar o pendrive do computador tá primeiro nós vamos ligar a placa depois nós vamos espetar o pendrive aqui quando colocarmos o pendrive aqui vai aparecer uma palavra ok quando aparecer uma palavra ok quando aparecer uma palavra ok é que deu certo entendeu vamos lá deixa eu ver tá ai agora nós vamos espetar o pendrive o rubo serva vai ter que aparecer agora vai sumir tudo e aparecer a palavra ok apareceu ok tá vendo ó aí a gente tira o pendrive aí a palavra que nós escrevemos é minha terra tem palmeiras gostaram pronto não é fácil configurar um uma placa olha a velocidade dele ó velocidade 7 que havia posto aí vai de da tua preferência né vai da tua preferência entendeu vamos lá e pronto gente morreu Maria Preá obrigado aí por assistir qualquer dúvida manda um mensagem pra mim tá bom